Oi gente, a receita de hoje é um bolo de chocolate perdição. Isso mesmo, uma delícia, um bolo super fofinho, super macio e ao mesmo tempo bem molhadinho. Então vem comigo aproveitar essa receita que é assim, tipo eu, um doce de pessoa. Só que não. Então vamos lá, primeiro pra esse bolo a gente vai derreter em banho-maria 200 gramas de chocolate 70%, pode ser em gotas ou pode ser em tablete. Vamos colocar também pra derreter 1 quarto de xícara de óleo de coco extra virgem e a gente vai derreter esse chocolate com óleo de coco em banho-maria. Enquanto o chocolate derrete, agora a gente vai bater numa batedeira. 3 ovos, meia xícara de açúcar demerara, bate em velocidade alta até ele espumar e ficar um creme esbranquiçado. A gente vai diminuir a velocidade da batedeira e vai acrescentar o chocolate derretido. Depois que a gente incorporou bem o chocolate derretido, agora a gente vai acrescentar meia xícara de farinha de aveia ou qualquer outra farinha sem glúten. E vamos colocar também 2 colheres de chá de fermento pra bolo. Mistura tudo com o fuê famoso batedor de arames e aí a gente vai untar uma forma de 18 centímetros, é uma forma menorzinha. Por isso que vai só meia xícara de farinha nessa receita. E a gente vai levar essa massa pra assar em forno pré-aquecido, 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Agora a gente vai fazer a calda. Pra calda super simples, a gente vai pegar uma xícara de leite, pode ser qualquer leite, com lactose, sem lactose, o que vocês quiserem. Vamos colocar 3 colheres de sopa de cacau em pó ou chocolate em pó, não é achocolatado. E mais 3 colheres de sopa de açúcar demerara. Vamos levar em fogo médio, mexendo sem parar até essa calda reduzir. Diz aí se não é um bolo de chocolate perdição. Delicioso esse daqui, não sobra nada. Não sobra nem pra contar a história. Então se vocês gostaram da nossa receita e do nosso vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha com seus amigos pelas redes sociais. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações no sininho e a gente se vê numa próxima receita. E vai separar as coisas aonde, na cabeça? Ou você vai me botar aqui na lavanderia? Não, perfeito. Muito bom. Nossa, conta de... Ah, tá. É o que agora? É o de chocolate perdição. O de chocolate perdição, olha. É o que agora?